Música Praticamente dois meses depois de concluir as negociações de compra e assumir as operações da empresa Brasil Quirim, a cervejaria Heineken demitiu nesta semana mais de 100 trabalhadores da unidade de Itu. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa, sob a justificativa de promover ajustes de quadros necessários para otimizar seus processos e manter a sustentabilidade econômica. A companhia informou que no total foram 135 demissões e que elas ocorreram na terça-feira, dia 1º de agosto. Porém, vale lembrar que no início de julho, 18 executivos do alto escalão da Brasil Quirim também foram desligados em Itu. O sindicato que representa os trabalhadores emitiu uma nota dizendo que soube das demissões na terça-feira à tarde e que entrou com uma ação junto ao Ministério Público do Trabalho propondo a abertura de investigações e inquérito contra a atitude tomada pela empresa. O sindicato também divulgou que na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, haverá uma reunião com a diretoria da Heineken. Em resposta aos nossos questionamentos, a Heineken Brasil disse que se comprometeu a dar apoio na recolocação profissional dos ex-funcionários e que estenderá o plano de saúde de cada um deles. A empresa também informou que não há previsão de novas demissões nessa unidade nos próximos meses. Obrigado. 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 Obrigado.